Oi gente, bem vindos mais um Dicas da Pri. E hoje eu vou ensinar para vocês a massa que eu preparei esse bolo aqui, que foi muito comentado nesse final de semana. Recebi muitas mensagens aqui no canal da galera pedindo para ensinar essa massa desse bolo que ficou maravilhoso. Esse bolo pesou em torno de cinco quilos, tá? Então a gente preparou uma massa bem grande e ela é bem fácil de fazer. Vamos lá preparar? Então pega papel e caneta na mão, confere aí. Olha só, aqui na batedeira eu tenho oito ovos grandes, tá? Eles estão todos em temperatura ambiente. Vou acrescentar aqui 100 ml de óleo e uma xícara de água morna. Aqui você pode colocar a essência de baunilha também na hora de bater, tá? E aí, olha só, nós vamos ligar a nossa batedeira em velocidade máxima. Eu bati aqui em torno de dez minutos, tá? Você vai observar que você vai bater até encher bem o bolo da sua batedeira. Quando tiver bem cheio, quase encostando aqui já na beiradinha da nossa bacia, nós vamos acrescentar aqui uma xícara e meia de açúcar, tá? Eu vou colocando aqui aos poucos. Essa medida minha aqui é a medida de uma colher de sopa. Então eu vou acrescentando uma colher por vez, enquanto a nossa massa tá batendo aqui, pra ela não perder o airado, tá? Observem que eu tô usando açúcar cristal. Você pode usar açúcar refinado também, não tem problema nenhum. Aqui nós vamos bater bem, acrescenta todo o açúcar e bate aqui em torno de mais cinco minutinhos. Após esse tempo, olha só como a nossa massa fica bem encorpada já, fica uma mistura bem airada. E aí, olha só, nós vamos acrescentar aqui três xícaras de farinha de trigo, mas eu vou fazendo assim, ó. Eu coloco na peneira, peneiro um pouquinho da farinha e vou devagar. Gente, aqui eu demoro em torno de dez minutos pra poder acrescentar essas três xícaras de farinha de trigo, porque aqui tem que ser bem devagar pra você não perder o ar dessa massa, que vai garantir que ela fique bem fofinha, tá? Eu vou adiantar aqui um pouco o vídeo pra não ficar tão extenso, mas na sua casa você vai acrescentando a farinha de trigo aos poucos. E na última quantidade de farinha que você for peneirar, você vai colocar junto uma colher de sopa de fermento em pó, peneira esse fermento em pó também, mistura muito bem e devagar pra não perder o airado da massa. Enquanto isso, você já deixa o seu forno pré-aquecendo em 180 graus, ok? Feito isso, olha só, aqui a gente tem uma forma da MC Formas, essa forma aqui é uma forma retangular alta, tá? Ela tem 10 centímetros de altura. Eu vou deixar o link onde você vai encontrar esse jogo de formas aqui, que tá essa semana, por um preço super bacana lá no site da MC Formas, tá bom? Só você clicar no link que tá aqui na descrição e conferir que vale muito a pena, tá? Então, olha só, vamos colocar aqui toda a massa na forma. Gente, observe que essa massa tá bem airada, você tem que colocar a farinha de trigo bem devagar pra ela não perder essas bolinhas que vai garantir que a massa fique bem fofinha, tá? E aí, olha só, eu coloquei aqui uma folha de papel alumínio e nós vamos levar para assar em forno pré-aquecido a 160 graus. É muito importante que você assa os seus bolos sempre em temperatura mais baixa, pra ele assar completamente por igual, tá? Então, olha só, esse bolo você vai conseguir fazer, essa massa você vai conseguir fazer bolos de 3,5 kg até 5 kg de bolo, tá bom? Gostou dessa dica da Pri? Então, não esquece, já clica no curtir que você ajuda muito o crescimento do canal e eu vou ficando por aqui. Um beijo, um cheiro e lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau!